Perfeito! É um ritmo aí de 120 vídeos por mês, beleza? 4 vídeos por dia aí com bastante sorteio, bastante brinde pra vocês. Acontece o seguinte, pessoal. Eu estou aí abrindo um estúdio de jogos, né, cara? Então, meu tempo tá bem dividido atualmente. Só que eu não vou continuar o canal sozinho, pessoal. Eu fiz um convite pro Toadão aí. Ele que é editor de vídeo. Deve a gente pegar e meio que dividir o canal. Ele vai postar vídeo também. Ele vai gravar vídeo, postar. Ele vai editar os vídeos que eu vou gravar. A gente vai postar junto então. Então, vai ter vídeo aí no canal agora que o Toadão vai gravar. Ele que vai postar. E vamos continuar aí, cara. 120 vídeos por mês aí. 4 vídeos por dia. Bastante brinde, bastante sorteio. Postando muito vídeo, eu consigo pegar bastante sorteio pra vocês. Beleza? E o Toadão também vai ajudar a entregar brinde. Vai ajudar a fazer sorteio, os negócios ali. Que vai também facilitar, acelerar. Talvez você tá até a live que você faz, né, Toadão? Vamos ver. A gente faz live aí. E vai ter bastante vídeo de CSGonet, pessoal. Talvez vídeo de outros sites aí também. Vamos ver. Quem sabe cassino também. Vamos ver. Cassino o pessoal tá gostando bastante, né? E no final desse vídeo ele mostra o nosso TikTok, né? Ah, verdade. A gente tem bastante... A gente tem um TikTok que tem bastante conteúdo de CS. Beleza. É... Cara, 900 dólares, 900 bonus points. Vamos... Aquele dia a gente abrir essas aí. O deu horrível. Vamos abrir a Shiloh hoje? 10? Quero. Casinha Gold, mano? Podia, hein, cara? Podia, hein? Pô, então aí... É... 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 Ela ficou surda. Blaze... Foi o péssimo panda. Cara do céu. O Hilo foi uma caixa só pra nunca mais. Nossa. Que isso, cara. Cara... A última vez ela deu uma caixa e deu um bônus, foi? Sim, é... Cara, acho que a do Fallen foi até melhor. Foi 200 dólares. A do Fallen não. A do Zayu, né? Infelizmente não tem mais a caixa do Fallen. É, cara. É Fallen. Vamos ver aqui... É caixa com bônus, é caixa com desconto? É, que não. É caixa que dá mais ponto bônus. Tá. Seguinte, vamos lá. 900 dólares. Dá calta, Dom. É... 10 para 1. É da minha? Vamos ver. Faquinha, velho. Faz tempo que eu não ganho faca. Eu ganhei acho que o faca é uma B na minha caixa. Deu de uma, de três, de um... Quase a faca. Ó, headline. Pra fit. Só headline já pagou, quer ver? Ó lá, 53, filho. Se sim, tem um respeito. Headline subiu. Respeita. Vai, Mike. Quer, ó? Vamos de... Aquela do lado do cachorro ali, ó. Azulzinho. É, vou lá da parte. Quantos? 3. 3. Vamos ver... Isso tem colorido. Já teve uma época que essa daqui pagava muito, hein? É. 2, 3, 4, 20. Nossa. Tá. Perdemos um pouco. Vou dar cal aqui agora. Vamos ver... Cara, a G2G tá cara, hein? Vamos abrir 5 dela. Ah, Dragon. Ó lá. Já pensou? 7k doll. Opa, essa Pandora é cento e poucos dólar. Nossa. 80... Ah, caiu de preço. Mas tá bom, cara. Olha lá. Tá mudando sorte, hein? Pagou? Não. É, perdemos bônus, vai. Vamos dizer que... Acho que 40... É, 40% paga. Deu? Foi pra fit. Vai, ô, Tadão. Abra essa Sérgio King. Sérgio King, quantas? 4. Essa daqui entrou no lugar daquela Jetfuck Show. Lembrou? Aham. Horrível. Qual, Mike? Pris na Phelps. Essa daqui? Quantas? 1. 3. Phelps, cara. Pra essa Shadow aqui, ó. Ou essa Print String, humilde. Ó, para, para. Mas passa, passa. Ó, ó, ó. Isso aqui. Mas... Não. Tu não se custa. Não se chama com mais força. Ela chamou com mais força. Bitcoin, vai. 10 Bitcoin. Checa. Bora, bora, bora. Ela mudou de preço na hora que eu abri. Não. Pensa que cancelou e voltou, saúde. Não volta não, mas... Caraca, que sorte que eu tenho toda vez que eu vou abrir e mudar de preço, né, cara? Mudou de preço a racha? É. Ela muda. Essa daqui é a Bitcoin. Ela ficou oscilando. Vai 10 dela. Boa. 26. Vamos ver. Ela muda de preço, só que aí muda as porcentagens. Ela fica mais fácil se ganhar a coisa mais cara. Uma luva. Ai, passa a bicho. Luva. Não paga. Hum... Não sei. 43, 26... Cara. Não, não pagou, não. Mais 10 dela? 3. 3. 3, depois é 4. Depois dá o caldo do Mike. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver, eu abri 4 que ele deu a calma, mas provavelmente deu ruim. A gente vai para o caldo do Mike. Nossa, as últimas aqui a gente perdeu dinheiro, tá? Essas últimas aqui a gente perdeu dinheiro para cada. Qual o Mike? Abre uma do cachorro. Uma? Rápido ou lento? Lento. A caldo vazou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Horrível. Oh, meu Deus. Eu acertou nisso aí. Eu não passarei, mas... Oh, 50? 25. Não, não é possível, não. Pera aí. Caraca. Caraca, caixa do cachorro tá ruim as skins. Mano, a gente tomou prejuízo? Nossa senhora. Tá. Cara, a gente precisava de 680 para dar um profit. Mano, eu vou arriscar. A gente não sai aqui sem profit, não. Bora. Saulo? Saulo, 10 Saulo? 10 Saulo. 10 Saulo, 10 cachorro. Só vai. Eita. Doída. Vamos ver. Tá vendo a Luvinha ou uma dobra? É, meu Deus. Para. Para. Deixa eu chamar a 2 e não ver nenhuma. Oh, Príncipe não, pera aí. Deixa eu dar um profit. Não. Não. Tá barata. Ué, o que que tem que ver sem esses esquema? Tudo barateou? Não é não, cara. Mano, tem Prince, vai. Aqui é a Barata, tem Prince. Uma das duas. Até a Unitagege aqui eu tô feliz. É, olha, olha. Vamos, faca. Passou a Unitagege. Oh, luva. Luva. Nossa, baratíssima. Não, mas deu profit, eu acho, hein? Deu profit. Beleza. Mas a do Saulo tirou o profit, então a gente tá no prejuízo. Mano, uma caixa, uma faca. Mano, vamos sair, vamos tudo ou nada. Bora. Cadê? Confio, pô. Tudo ou nada, vocês confiam? All in. All in, bora. Isso daí é boa. Ó, meio por cento de chance. Eu gosto. Cara, mudou a porcentagem de novo. Ela muda sempre, pô. Ela ficou oscilando. Depende de quantas pessoas tá ganhando, qual o valor que tá. É que não tá ruim o porcentagem, ela já foi pior. Ela já foi melhor também, bem melhor. Lembra dessa caixa? Uma época, quando essa skin era 70 dólares, era 5%. Opa, veio. Opa, já apagou. Já era, já voltou o profit. Se a gente ganhar mais uma, é profit. Não, não voltou não. É, teve 700 e pouco. É, tem que ganhar mais uma. 680? É. Mais uma. É, vem. Na lenta ainda. Mais uma, a gente tá com 900. Cara, essa caixa sempre precisa falar pra você, tá? Aí já vi muito a gente se ferrou, mas já vi muito. Tinha um coach lá, mano. Esse cara, toda semana, ó, Mike, ele abria 20, 25 caixas daqui. Toda semana ele pegava uma, duas, cara. Oh, lembra? Fez muito dinheiro. Mais uma? Olha lá, mais uma. GG. Ah, já era. Cara, essa caixa é muito... Eu uma vez depostei, eu consegui tirar duas dela, cara. Só que também teve umas duas que eu depostei e me ferrei nela. E vinha outra, meu amigo. Aqui, mais uma é GG. Quase, olha. Essa abertura agora ela beita, né, cara? Sim. Ah, estamos no Profit já, 900 dólares. Recuperamos. Salpa, é GG. Oi. Mais duas chances. Ela passou... Vai vir na última, hein? Na última vai vir duas, já pensou? Vem 10, pensa. Caralho. Olha isso. Um culão na carreta, né não? Cara, dá uma cagada com um largo desse. Duas. Caralho, ficar vim 10, ele tomou ban na hora. Não, mas tem site que eu conheço que daria ban, tá? Vamos ver. Dá uma ao Bitcoin, dá não? Não. Dá não. Hum, culada, beleza. Afiançou? Essa daqui é quase impossível de ganhar. Ah, não, é melhorar a porcentagem dela. Essa daqui eu já ganhei muito hoje em dia. Eu lembro quando você... Essa daí era salvadora igual a 10 na época. Até mais na época, antes de bobear. É que aumentou muito de preço essas áreas do desert. Por aqui também, direto vinha coisa boa. Porque não vem ainda, né? Eu sempre tirava as imóveis. Opa, está ali, claro, né? Cara, estamos saindo aqui com 919. Profitão em cima do bônus. Duas alpizonas lindas. É isso, pessoal. Quem gostou, puder deixar aquele like, se inscrever aí. Então vai começar a ter vídeo no canal aí do Todão, também gravando aí. Vai ter bastante vídeo. 120 vídeos por mês aí de novo. Muito brinde aí. A gente vai aumentar a quantidade de brinde de novo. Vai aumentar bastante coisa aí. Fica de olho aí. Então é isso. Está tendo operação aqui no CSGO NET também, tá? Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Não te vejo aí, pessoal. Fui. Não te vejo aí.